Obadias, ele fala sobre inimizade entre irmãos, ele faz um alerta. E nesse capítulo, a gente, pensando um pouco sobre a profecia de Obadias, vê que é um livro breve, mas tem uma mensagem profunda, porque trata de um tema em que todos os tempos esteve presente no relacionamento entre as nações, inimizade. Então a gente percebe que, vamos pensar o seguinte, o diplomata daqui não se dá com o diplomata de lá, e os garotos de 19 anos que vão para a guerra. Entende? Então, o líder de uma nação fala um negócio para outra nação. Então, vamos pensar sobre o episódio do... Porque está todo mundo de olho no Brasil. Eu nem sabia que tinha girafa no Brasil. Então, nisso assim, a Amazônia está pegando fogo, tem girafa aqui. Então, esse negócio está aqui. E aí, nessa brincadeira, eu acho que o John Biden falou não sei o que, quando ele era candidato ainda, e o presidente do Brasil falou sobre a gente ter saliva e pólvora. Aí eu lembrei daquele personagem da escola do professor Raimundo. Ai, meu Jesus Cristinho. Porque eu pensei assim... Brasil não. Brasil, pelo amor de Deus. Eu falei, não, 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 não. O meu presidente não falou saliva e pólvora. Tinha que ficar só na saliva. E olha lá. Entendeu? Aí, nesse caso, por exemplo, onde está a questão? Se, por exemplo, houvesse um desfecho ruim. Embora hoje a questão é informação e dinheiro. Ninguém quer entrar nesse negócio. Até porque os países, eles têm o poder de destruir o mundo. Acho que dez vezes, ou mil vezes, sei lá. Então, o que acontece? Destruir uma vez só está bom, né? Mas o homem, ele conseguiu criar arma que destrói o planeta. Olha que fofo. O homem é tão inteligente que ele construiu arma que dá para destruir. E eles, em caso, vão fazer, obviamente, de tudo para não chegar a essas vias de fato. E os países que não têm essas armas, basta as outras armas para acabar com o país. E aí, nesse caso, a gente, mas graças a Deus, nós temos bastante leite condensado nos quartéis. E a gente pode... Vem, vem, vem para cima. Ah, moleque. E aí, nesse caso, agora a brincadeira da parte... A gente taca leite moço nesse remiserável. Aí, uma brincadeira da parte, o que acontece? O diplomata de lá discute com o diplomata daqui e quem vai para a guerra são os garotos de 19 anos, né? Então, a gente, por exemplo, vai olhar para a situação e verificar que existem muitas dessas questões das inimizades, né? E por que a importância da diplomacia? Para evitar isso, porque todo mundo perde. Até mesmo os países que ganham, vamos pensar, Estados Unidos, quando vai combater o Vietnã. Tudo bem, eles trouxeram um prejuízo contra o Vietnã, mas eles trouxeram um prejuízo para as famílias americanas. Quer dizer, norte-americanas, porque eu também sou americano. Então, em relação a isso, é que é tanto o costume deles ficarem dizendo que eles são americanos, que parece que a gente não é, né? Então, aí, nesse caso, a gente, por exemplo, observa que Obadias toca no assunto entre nações inimigas, nações inimizades. Opa, perfeito, Kátia. Agora já tenho até a fotografia. Desde que não mude, né? Porque tem isso também. E aí, nisso, a mensagem de Obadias é o veredito de Deus dirigido aos Edomitas, por não terem permitido o tratamento de Deus à área de seus relacionamentos. Sabe que os Edomitas vêm de Edom, Edom, Exaú, irmão de Jacó, pai da nação de Israel. E, pegando a questão aqui do histórico das nações, a gente vê o seguinte. Nesses 21 versículos apenas do livro, a gente tem uma história, a gente tem, pelo menos, a história como uma ferramenta para a compreensão da mensagem do profeta. Ele fez o pronunciamento acerca do modo hostil dos Edomitas se relacionarem com os israelitas. Então, a gente, por exemplo, vai observar... Deixa eu ver aqui... Em relação à questão do trato... Peraí... Ah, sim. Página 68. O primeiro registro acerca dessas nações está em Gênesis 25, versículo 19 a 33. Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estélio. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, os filhos lutavam dentro dela. Então disse, é assim, e se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Versículos 30 a 34. E disse Esaú a Jacó, Deixe-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. Então disse Jacó, Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu. E bebeu, e levantou-se, e foi-se, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Capítulo 27, versículos 34 e 41. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e amargo brado, e disse a seu pai, Abençoa-me também a mim, meu pai. E aborreceu Esaú a Jacó, por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Seguindo aqui, Ezequiel 25, versículo 12. Assim diz o Senhor Jeová, Pois que Edom ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpaticíssimos, perdão, quando se vingaram dela. Salmo 137, versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, Arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. Então, a gente viu aqui, essas palavras são esclarecedoras, sobre a cruel participação dos Edomitas, em um momento de muitas crises para Judá. Os Babilônios, em sua terceira investida para destruir Judá, conseguiram como aliados os Edomitas, que ofereceram seu território para apoio dos soldados Babilônios. Além disso, torturaram os judeus prisioneiros de guerra, e o submeteram ao desprezo àqueles que lá procuraram asilo, para escapar da atrocidade babilônica. Esta hostilidade dos Edomitas permaneceu até a época de Cristo, pois o Novo Testamento nos informa acerca do procedimento de Herodes, o Idumeu, que ordenou a matança de muitas crianças para impedir que o Senhor Jesus exercesse sua missão na Judéia. Deus estava vendo tudo, e nosso profeta parece profetizar sobre esta manifestação final do ódio, que aquele povo alimentava pela nação irmã. Então, a gente primeiro vai observar que o sentimento negativo é um troço que, assim, acompanha a gente por gerações. Por exemplo, vamos pegar a paz no Oriente Médio de árabes e judeus. Como é que você resolve aquilo? Como é que você, por exemplo, devolve Jerusalém com aquele lugar para os judeus reconstruírem o Templo de Salomão? Como é que você tira aquela mesquita? Como é que você explica para os árabes que tiveram que sair para os judeus entrarem em 1948? Como é que você lida com todas essas situações de modo tranquilo? Daí onde as pessoas deduzem o seguinte, olha, ainda não chegou o tempo da tribulação. Por quê? Porque tem que ter esse cara fenomenal que vai conseguir selar a paz. Como é que vai ser esse negócio? Porque as crianças já nascem um odiando o outro. Não é que elas nascem, elas são treinadas para isso. E por quem? Por pais revoltados, porque perderam alguém na guerra. No caso de Israel, é porque Israel tem um poder de fogo descomunal, certo? E aí fica difícil para o povo árabe. Mas o povo árabe tem um pessoal doido que entra lá e, assim, eu estou disposto a morrer para acabar com o miserável do meu inimigo. Então a gente vê famílias que crescem com aquela ideia de que, olha, o inferno é o outro. E diante de uma situação dessa, como é que você sela a paz? Pegando aqui, a gente verifica que há uma dificuldade de relacionamento pacífico desde os tempos mais remotos entre essas duas nações. Inclusive, né, com essa situação em que, imagina, a outra nação vem arrasar a minha, eu fujo para a terra vizinha e o pessoal da terra vizinha faz isso comigo. Oh! Tem gente que você está procurando aqui, ó. Não ganha nada com isso. É só pelo prazer mesmo de se vingar. Certo? Então, a gente, por exemplo, verifica, né, que é provável a existência de outras razões que convergiram para o florescimento de sentimentos maus no coração daquele povo. Seguindo, a gente tem também os resultados funestos, né, do relacionamento marcado pela inimizade. O juízo divino seria manifestado no sentido de condenar a maldade praticada pelos edomitas, semeadura feita ao longo da convivência com os irmãos israelitas, até o ponto de fazer a desintegração total da nação. Então, a gente verifica aqui que chegaria o ponto da própria nação deixar de existir. Então, a gente olha e observa que, assim, olha o quanto Deus Ele vai acompanhando cada movimento nosso. Às vezes, a gente tem aquela aquela ideia, né, de que, assim, não, não está acontecendo nada. É como, olha, o dia que você comer, morrerá. comeu, não morreu. Mas não percebeu que, assim, as coisas já estavam começando a mudar ali. Né? Então, algo pra, pra gente pensar. Deixa eu só, eu nem cheguei a verificar a câmera de dar uma limpada. geralmente a gente... Eu entendo que montar a preocupação de uma imagina eterna. Então, assim, eu não menti, então, de morrer. O Adão, com 930 anos, sei lá, mas montar ela. Não é que? A pessoa achou que era naquele região do ano. Mordinho, morrer. Não. Eu creio que a morte veio porque não é a intenção de Deus que morreu. O pecado trouxe a morte presente. É, eu entendo que morreu porque morreu. Boa. Então, né? Isso aí. Aí, em relação a esse caso, né? A gente, por exemplo, vai reparar que parece que não aconteceu nada, como a Rosane acabou de falar. Só que aconteceu. Tanto que aconteceu que as mudanças foram ocorrendo. Por exemplo, o homem, em vez de proteger a mulher, o que ele faz? Ele a acusa. E ele não acusa apenas a mulher, ele consegue ter a cara de pau de acusar o próprio Deus. Não, pensa bem, assim. Ele não fala apenas assim, olha, essa mulher aí que me enganou. não, a mulher que tu me deste. Olha a audácia do cara. O cara ficou folgado. Então, aí você olha pra esse caso e verifica que, olha que ponto. O cara que outro dia tava assim, essa é a carne da minha carne. É o osso dos meus sócios. Aí passa uns cinco anos de casamento. Aí, essa mulher aí, ó, essa aí, ó, essa aí que o senhor me deu. Olha aí. Vem com defeito. Entende como é que é o negócio? Então, a coisa começou a mudar. Não sei quantas pessoas existiam na época que Caim matou a Bel. Mas, se de repente existia apenas, né, Adão, Eva, Caim e Abel, poxa, 25% da população já era violenta. Entende como é que é o negócio? E detalhe, um irmão matou o outro depois de um culto. Olha aí. Então, gente, pensa bem, né? Então, a gente olha pra uma situação dessa e verifica que, assim, as mudanças ocorreram. Só que a gente, muitas vezes, não percebe quando está se desencaminhando. Eu estava falando na minha igreja no domingo passado que uma das coisas que eu quero pra mim é terminar como pastor crente. Aí, quando eu falo isso, tem gente que às vezes ri. Mas eu falo, gente, eu antes, que assim, eu me converti na infância, me afastei na adolescência e voltei na juventude. E na minha cabeça, se afastar ou desviar, é beber cachaça, entende? É, ir pra inferninho, esses negócios todinhos. só que eu descobri que, assim, eu posso estar afastado dentro da igreja. Entende? Ah, não, porque, assim, eu, assim, só não estou frequentando culto, mas, é, não estou fazendo nada errado, não. Na cabeça da pessoa, ela pensa que, assim, se desviar, entende? É ter amante, é ir pra bordel, entende? É cantar funk proibidão. Entende? Sabe, assim, a pessoa, muitas vezes, ela tem, assim, esse discurso, né? E, assim, ah, já que eu não bebo cachaça, não fumo maconha, não jogo no bicho, não bato na minha mãe, ah, eu estou bem, é bença, entende? E aí, nesse caso, é, eu, eu vejo que eu posso estar pregando, gente se decidindo por Jesus, fazendo visita, cantando louvor, né? Tudo bonitinho, e tá longe, entende? E, assim, só que, geralmente, a gente não percebe, quem percebe é sempre o outro. Geralmente, se você é casado, é a esposa que percebe, é o marido que percebe, aí, às vezes, assim, se é filho criança, pergunta na lata, se é adolescente, guarda pra quando se aborrece, entendeu? É, entende? Se, é, de repente, é mais velho, ah, não vou arrumar problema não, porque senão eu vou perder o meu no final de semana, não deixa quieto, então, assim, mas, geralmente, alguém que tá percebendo, nunca é a gente, né? Então, é como aquele caso, se a pessoa vem direto pro culto e ela some, eu, epa, porque tem um cara que já não é de vir mesmo. Por exemplo, ah, pastor, eu sumi da igreja, você não ligou pra mim, mas olha só, na minha cabeça, eu tenho uma série de prateleiras aqui, tem aquele irmão que vai todos os cultos, e quando não tem culto, ele vai também. O dia que ele falta, você fala, morreu alguém, aconteceu alguma coisa. É tanta ligação. Entende? Ué, ele tá direto. Agora, tem aquele, né, que, assim, só vai de noite, quarta de noite, domingo de noite. Então, se ele passou a semana sem ir na quarta e no domingo, você, epa, aconteceu alguma coisa. Mas tem aquele que só vai domingo de manhã, ou só vai domingo de noite. Já viu? Tem aqueles irmãos que você só vê domingo de manhã. E tem aqueles que você só vê domingo à noite, né, na nuvem de glória. E aí, nesse caso, se ele não aparece naquele domingo, pô, pastor, entra no sinal de alerta. Mas tem aquele que vai domingo sim, domingo não, vai de 15 em 15 dias, entende? Vai, às vezes, assim, duas vezes no mês. Então, esse aí, se ele for uma vez no mês, você tá na conta. Se ele não for o mês todo, é que tu fica ligado. Agora, aquele que, assim, vai geralmente quando tem, né, algum evento, algum aniversário da igreja, que o novo convertido fala assim, você vem sempre aqui? Sou membro dessa igreja. Como se, assim, chegou agora, rapaz, sabe quem eu sou? Né, tem aqueles crentes que parecem que querem dar carteirada, né? Então, lembra fulano, lembra fulano, né? Vive de glória. E aí, nesse caso, do passado era possível. Então, em relação a essa situação, aí eu falo, irmão, desculpa, mas você é daqueles que, assim, a gente só vê que tá alguma coisa errada quando você falta coisa de dois meses, três meses, né? Porque, assim, é normal você vir uma vez no mês, uma coisa assim, a gente tá acostumado, né? Ai, pastor. Aí, nesse caso, pronto, já sabe o que levou pro coração. Irmão, tá magoado comigo? Não, imagina, eu não sinto magoa de ninguém, né? Nem mentiroso. E aí, em relação a isso aqui, a gente, por exemplo, vai percebendo que chega uma hora que, quando você vai ver, a casa caiu. O problema é que, quando a casa caiu, você não percebe mais, é tipo a rã na chaleira, né? Se você colocar a rã na água fria, na água quente, você joga ela e ela pula. Agora, se você jogar na água fria, ligou o fogo e ela tá lá, bubu, bubu, a água tá confortável, tá, não sei o que lá, né? Eu nunca fiz isso, nunca vi, não recomendo que ninguém faça. Mas, é um modo de ilustrar, a ideia de que, assim, quando for ver, o bispo morreu e não percebeu. De certa forma, é o que eu observo, no movimento do evangelicalismo brasileiro, né? A gente fala muito de grande tribulação aqui, mas se a gente for observar, quantos irmãos no Oriente, na antiga Rússia comunista, quantos irmãos aí, decapitados, degolados, mortos, torturados, e a gente aqui, né, não pode ir pra igreja por causa do coronavírus, mas vai pro shopping, entendeu? É, porque o coronavírus não tá nesses lugares, entendeu? Então, assim, diante desse caso, a gente, por exemplo, quando vai ver, a casa caiu e a pessoa não percebeu.